O prateleiro está acompanhando aqui a viatura da área do primeiro prateleiro. Pelas informações, o carro se comprado está com a placa clonada. Está dando a placa no carro de um cidadão. A polícia já está aqui no local. Realmente o cidadão disse que o carro dele a placa está clonada. Está sendo orientado para chegar até o distrito e a gente vai acompanhando aqui os policiais. Duas armas se encontravam dentro dessa residência. E agora, o que você tem a dizer aqui? Duas armas se encontravam dentro da residência? Eu guardei ela aqui, senhor. Vocês foram ali na região do centro, na área do primeiro batalhão lá, atiraram no empresário. No Arrailux para tentar tomar um Arrailux. E vocês vendem ali na região do Maranhão? Explique para a gente como é que vocês fazem lá. Explique aí. Não, senhor. Esse assalto aí não estava não. Não, não estava nesse assalto. Esse assalto aí não estava não. Você já estava em outros assaltos? Eu não roubo carro não. O que você faz? Qual a tua assalto aí? O cara é da tua casa e tu está dizendo que tu não estava no assalto. Lá foi filmado o cara. Tu estava lá no momento, que atiraram no rapaz. Tem tua foto, rapaz. Tem lá, filmaram. Deixa de onda, rapaz. Segura tua onda. Já depois da polícia ter chegado aqui no local, já o delegado da Polenta. Agora as informações é que eles venderam a Arrailux. Aqui os policiais agora vão deslocar até esse local para ver se acha que está Arrailux. Ali é a residência deles, a residência que ele estava construindo, pelas informações da polícia, com dinheiro de assalto de Arrailux de luxo. Aqui os policiais já no local foram encontradas duas armas, muito carregador aqui com munição. E a gente aqui vai acompanhar os policiais até o local onde eles relatam que a Arrailux foi vendida. Os policiais aqui no local, que o cara clona essas placas dos carros aqui. Os carros são roubados e chegam para cá. Como é que o local é fácil de esconder o carro, eles escondem e conseguem vender no verdão. Para que a polícia acaba de entrar e fazer a prisão dele. O policiais aqui no local. Essa cocaína é sua? Era. Era? Era. Quanto é que tem aí de cocaína? Todo do seu pai, eu sou meu aí. Não, meu pai não. É do seu pai aí? Não, minha. Há quanto tempo você está vendendo? Pouco tempo. Quanto é que você vendia uma trocha de uma grama? Trinta reais. Trinta reais? Tem quantos aqui? Quanto é que tem aqui? Você compra onde? Ah, no Morro do Urubu. Morro do Urubu? Quer dizer que no Morro do Urubu o tráfico está grande lá, isso? A gente foi avisado por familiares da vítima que havia ocorrido uma tentativa de latrocínio para roubar um Arrailux. O rapaz, você fala, ele foi baleado. Está gravemente ferido lá no hospital, no HUT. Então, nós nos dirigimos na rua Henrique Dias e lá se encontrava a caminhonete. Já pedimos a perícia do papiloscópio, já pegou as... Enquanto estava lá tendo a perícia, pegando as digitais, nós fomos avisados que o Rony já havia pego dois da quadrilha no carro que foi utilizado no assalto. Nós pegamos o carro, se dirigiu o pessoal do Rony até a casa de um dos meliantes e lá tinha uma arma que foi roubada de um agente da polícia civil lá em Zé de Frentes. Uma arma da polícia civil, foi roubada o carro e a arma. O carro já foi recuperado, agora recuperamos a arma desse policial. Para você ver a periculosidade dessa quadrilha. Acreditamos que ele já tenha feito vários roubos aqui na cidade. Tem uma suspeita de um roubo de uma empresária que foi feita na zona sul no sábado. Tem alguns corolas também que foram roubados na semana passada. E ele vai ter que dizer agora aí como é que ele faz para poder construir aquela casa. Ele vai ter que dizer aí de onde foi que saiu, onde ele colocou essa caminhonete que foi roubada. O certo é que a polícia militar conseguiu trabalhar rápido, conseguiu trabalhar em conjunto e conseguiu colocar essa quadrilha na cadeira. O comandante do primeiro batalhão à frente agora, aqui os policiais já, a Força Tática, a Rony, o Serviço de Inteligência, esse carro que eles estavam usando, clonado o carro de um cidadão. Mas aí os policiais conseguiu fazer a prisão ali na região leste de Teresina. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10. E a gente restando mais um flagrante do Repórter 10.